Olá, queridos amigos Homem de Prato e Mulheres de Prato. Hoje eu vou receber um cara que, além de tudo, é muito amigo e tem histórias muito engraçadas para vocês. Recebo aqui Ângelo Sá Júnior, o nosso querido JR, como é conhecido no mercado publicitário. É um cara que, além do mercado publicitário, o que mais me interessa são os seus hobbies e sua vida no dia a dia. Jota, primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Jota acaba de completar 60 anos de idade. Muito obrigado, Cuca. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Jota, para começar, vou fazer uma pergunta, me desculpe aqui, o jeito. Eu queria falar, quando você começou a sua carreira, a influência que teve no dia do velório do seu pai. Como é que foi essa história? Eu sei que você se emociona, pode se emocionar. Eu também já fico emocionado com essa história. Mas conta um pouquinho para a gente, para a gente dar uma virada aqui no Homem de Prata e mostrar o lado ser humano desse querido Homem de Prata, JR. JR é como a gente chama carinhosamente o Ângelo. Eu convivi com revistas, meu pai trabalhava na Editora Abril e convivi com revistas desde pequeno. E adorava o cheiro do papel, o cheiro das revistas, enfim. Pegava a revista Mickey, Contigo, Capricho. Meu pai trabalhava lá e levava todas para casa. Enfim, aí meu pai sofreu um câncer pesado, um câncer no cérebro. Na época, a tecnologia para isso era muito ruim, né? A medicina para o câncer ainda estava um pouco atrasada. E ele veio a óbito. E aí, no velório do meu pai, dois diretores da Abril, e principalmente o José Roberto Sgarbi, o Tomás Soto Corrêa também foi, e o José Roberto Sgarbi foi e falou, olha, vai lá para Abril, você está estudando... Estava no primeiro ano de administração na PUC, à tarde eu estudava na PUC. Tempo bom, hein? Tempo bom, tempo bom. Bons tempos. PUC à tarde? PUC à tarde, bons tempos. E aí o Sgarbi falou, vai fazer um estágio lá com a gente. E aí eu fui para Abril fazer um estágio, comecei lá com eles, fazer um estágio, e ali começou a minha carreira. Infelizmente, ou felizmente, né? Minha carreira começou no dia do velório do meu pai. Mas, enfim, é uma coisa que me emociona, porque... Você é, irmão. Abriu as portas para mim, né? Meu pai, que já estava abrindo todas, porque me deu educação, me deu valores, acabou abrindo a porta da minha carreira. Ali começou a minha carreira de publicitário, e principalmente, grande parte dela no meio impresso. No meio impresso e sempre na área comercial. Sempre na área comercial. Com exceção que você teve uma passagem pelo valor, que você participou do processo criativo do valor econômico. Participei, de certa forma, sim. E qual foi o maior desafio que você veio, o tempo que você começou até hoje, na sua carreira como um todo? Olha, eu acho que a gente viveu num país, Cuca, o desafio que você também já passou, o desafio é muito grande, porque, infelizmente, depois que a gente adquire experiência, e é na melhor fase da vida que eu acho que a gente está, né? Muita gente desconsidera essa experiência. Acho que a maior dificuldade foi trabalhar num país que as regras não são claras, os departamentos de RH não funcionam direito, né? Infelizmente, nas empresas, principalmente na nossa época, na minha época, prevaleciam as turmas, né? E não o profissionalismo, não o profissional, né? Falta de plano de carreira. Eu acho que o desafio foi essa estrutura toda que emocionalmente deixa muita marca, e deixou muita marca boa e ruim em gente da nossa geração. principalmente no ramo que a gente atuava. Porque, enfim, você, acho que deve ter sofrido isso, bullying, eu vi muita coisa. Mas, resumindo, o legado é extremamente positivo, mas acho que a grande dificuldade foi a falta de uma estrutura e de uma base melhor de todas essas coisas aí que eu citei. E como é que você vê hoje o marketing e a comunicação nos dias de hoje, essa transformação toda? Somente o envolvimento da tecnologia, desses novos meios de comunicação? É, eu acho que os meios, bom, enfim, resumindo, o meio digital com crescimento é um absurdo, é uma coisa lógica, eu acho que as outras mídias, várias já perderam, várias até já sumiram, né? Jornal, papel, a editora abriu, foi embora, né? Eu acho que a força da mídia digital é irreversível, agora vem o streaming com tudo. Acho que isso muda muito, como já estava mudando o perfil de mídia. As mídias tradicionais vão... Estão perdendo força, né? Estão perdendo força. A TV aberta, por exemplo, eu acho que é a próxima. Vai demorar, porque o Brasil ainda é um país muito pobre, de dimensão continental. Fora dos grandes senos, ainda depende da TV aberta. A internet não chega em todos os cantos. Mas eu vejo essa mudança, a mudança para o digital, acho que ela é grande e irreversível. Acho que a TV vai ser uma TV inteligente, né? O streaming vem aí, está vindo aí com toda a força e acho que vai ter uma mudança grande aí. Cara, eu tenho que te perguntar uma coisa. Você trabalhou em todos esses veículos que nós já comentamos e depois partiu para um negócio totalmente seu, você ser o seu próprio veículo de comunicação. E com essa pandemia, você teve que praticamente desistir de uma renovação de contrato? A Indoor Media, que era a empresa que eu era sócio, proprietário, ela ficou 20 anos e foi um sucesso. Foi um sucesso. Vocês atuavam no aeroporto de... 19 aeroportos. Aí, com o começo das privatizações, a gente acabou perdendo Guarulhos e Santos Dumont. Acabou ficando com 16, 17 aeroportos. E o negócio foi muito bem. Só que, quando veio a pandemia, que foi março do ano passado, né? A gente estava programado para fechar a empresa em dezembro do ano passado. Por que a gente ia fechar? O meu negócio era um negócio, o negócio de mídia exterior, era um negócio de pequeno e médio empresário. Começou a virar um negócio de grandes empresas, fundos. E, na hora que esse mercado tem essa mudança de perfil, começa uma consolidação, se você vai brigar com esses caras, ou você se associa a um fundo, ou você vai perder o seu dinheiro. Então, a nossa opção foi 20 anos de sucesso e fechar na hora certa. Foi um sofrimento do cão, porque fechar uma empresa depois de 20 anos e demitir gente, 28 caras que trabalhavam com a gente. Mas foi uma empresa que bateu um faturamento, uma pequena empresa, em 20 anos de 600 milhões de reais. Parabéns. Não é fácil, é um case de sucesso. Não estou falando de lucro líquido, né? Mas isso é perseverança, entendimento de mercado, oportunidade. É uma coisa, inclusive, você há 20 anos, hoje você já é um homem de prata, mas você já estava começando a ser um homem de prata, lá se preparando. É, comecei essa empresa com 40 anos, basicamente 40 anos. Dentro disso, a expectativa ou realidade, o que você prefere administrar? Realidade. Realidade. E você encara isso como realidade, né? E você prefere ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Admitir ou admitir? Admitir. Eu nunca soube demitir. Eu quero só aproveitar a oportunidade aqui desse programa, para dizer assim, a demissão é uma coisa séria, que mexe com o emocional de uma família toda. Claro, claro. E no Brasil, às vezes, ela é tratada de forma banal. Eu fechei a agência em 2017. Como é duro tomar essa decisão e você ter que... Eu tinha 32 funcionários e você admitir todo mundo. Era uma louco... Muito difícil. Vamos falar antes de hobbies, que eu quero falar um pouco de hobbies. Você torce para que time? Esporte Clube Corinthians Paulista. Que coisa linda! Que coisa linda! Mais um louco do bando. Mais um louco do bando. Gente, eu preciso agradecer primeiro a nossa querida água prata, que eu vou tomar uma tônica prata. Muito gostosa. Experimente, agradeço a todos pela gentileza. Você, vou dividir com você. Jota, você está tomando uma aguinha prata. Eu vou tomar uma aguinha prata, pronto. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho. E nas nossas redes sociais, assistirem nossos lifestyles às sextas-feiras. Momentos financeiros às segundas em todas as redes. Instagram, LinkedIn e Facebook. Ok? Aí vocês vão ver também um momento muito bacana, que nós vamos falar agora, inclusive dele, que é um hobby que ele tem e de um que ele está plantando para a gente, homens e prato. Jota, charuto. Me fala que você fuma charuto. É, eu adoro charuto. Tenho minha coleçãozinha de charutos cubanos e alguns da República Dominicana. Mas eu fumo dois charutos por semana, mas eu curto muito um charuto. E como é que é esse ambiente? Eu vou com os amigos, basicamente, toda quinta-feira. Quem são eles, que eles precisam vir aqui e falar? Quem são os amigos? Walter Zagari. Ah, o Valtinho está convidado. Júlio Casares, presidente do nosso inimigo tricolor. Inimigo amigo tricolor. Júlio Anguita. Julinho, também um convidado nosso. Flávio Rezende. Abdula. Isso, o Abdula. O grupo vai mudando, mas basicamente essa é a estrutura do grupo. É muito legal saber... Flávio Pestana. Flávio Pestana. É muito legal saber que eu como publicitário, o Jota também, a gente consegue manter esse grupo que você falou que era difícil de manter lá atrás. E com o hobby, nesse grupo que você falou, tem palmeirense, santista, tem de tudo. O Santista é o mais velho. É o Walter Zagari. Não, não. É você que falou. Eu não falei nada. Não, eu falei que é um Santista, né? Eu que é o mais velho. Ilhabela, que é uma coisa que nos liga, eu, você e o Marcos, né? Ilhabela é a minha paixão. É a sua paixão. Não só sua, como minha, do Marcos e muitos que adoram a natureza, um lugar fantástico. Não deixe de ir para o Ilhabela. Pode procurar o Marcos Ferreira, que ele vai levar vocês para passear de barco, o que vocês quiserem. Está sempre à disposição. É o nosso querido sócio do Homem de Prata. Jota, e você também, com essa paixão de Ilhabela, você desenvolveu um negócio que eu queria que você fizesse o convite. Você falou que vai lançar um torneio do quê dos Homem de Prata? Vamos lançar o torneio de Beat Tênis, lá no Ilhabela Beat Tênis, que fica em São Paulo, no bairro do Panambi. A gente vai lançar o torneio Homem de Prata de Beat Tênis. Só vai jogar cinquentão para cima. Ah, mas tem que ter uns aprendizes aí no meio para equilibrar uns quarentinha, pô. Mas eu, como a gente acabou de inaugurar o Ilhabela Beat Tênis, aqui em São Paulo, no bairro do Panambi. Uma estrutura, enfim, a gente fez um ambiente que lembra, logicamente, uma praia, até uma homenagem à Ilhabela. Com cores de Ilhabela, quem vai para a Ilhabela sabe que Ilhabela tem a sua cor. É lindo, é lindo. Tem a sua cor, tem a sua cor do mar, tem a sua cor do céu e tem a sua cor até das casas, né? Aquele amarelão forte ou um azulão colonial. Enfim, né? Quem conhece Ilhabela sabe que ela tem uma cor. A gente preservou as cores todas de Ilhabela e fez um ambiente muito legal. Bar, restaurante e quadra de Beat Tênis. Legal. Estão todos convidados, mulheres e Homem de Prata. Pode procurar o JR, que é desconto para todos. Aula e locação. É. Só você falar que é do Homem de Prata, assistir o que tem um descontinho. Quando eu ia para a Ilhabela, Cuca, a Ilhabela tinha uma rua asfaltada, aliás, nenhuma rua asfaltada e nem de pedregulho e tinha só um restaurante chamado Max. Comecei a ir para a Ilhabela nessa idade. Me apaixonei. Amor à primeira vista. Nós gravamos dois episódios em Ilhabela de comemoração. Legal. Assista, se você não viu, volta lá atrás. O episódio 99 e o episódio número 100. Acompanhe. Agora vamos falar um pouquinho de longevidade. Você acaba de completar ontem 60 anos. Como é que você faz esse teu plano, pensando em longevidade e quantos anos você acha que vai ficar nessa tocada? Vamos lá. Eu acho assim, é uma inspiração para mim. O Roberto Marinho fez a Globo aos 60 anos. Nós estamos começando o Homem de Prata. O Roberto Marinho fez e eu lancei uma empresa esse ano nova. Fechei a minha e esse ano eu fiz a ID Negócios de Mídia. Então eu vejo a longevidade, eu acho que para a gente atingir, é importante ter ocupação, trabalho, importante cuidar do físico e do emocional. E a família? Como é que você curte a sua família nesse meio tempo? Os momentos que vocês têm sozinhos, como é que vocês conseguem dividir esses hobbies e os momentos íntimos? Primeiro que família para mim é tudo, é muito importante. Também quando eu falo da família me emociona um pouco. É, eu percebo. Calma, não. Calma. Toma uma aguinha prata aí que dá uma calmadinha. A gente curte restaurantes, vai churrasquear. Eu tenho uma casa no interior de São Paulo, na Gloriosa Itapetininga. A gente faz, ou na ilha a gente se encontra, faz churrasco, fica batendo um papo, procuro fazer alguma outra atividade. Infelizmente eu sou um homem de prata muito ocupado. Às vezes não sobra tempo. Gostaria de ter mais tempo para ver todo mundo. Mas a gente curte os momentos aí, fazendo algumas coisas em conjunto. Você pedala com eles também ou não? Às vezes pedalam, mas eu pedalo mais até sozinho, porque a minha esposa anda de speed e eu ando de mountain bike. Que bacana. Você hoje é casado com? Com a Erika. E você tem quantos filhos? Com a Erika 1, Maria Clara, e do primeiro casamento 2, o Bruno e a Bárbara. Legal, que família linda. Família linda, graças a Deus. Então o churrasco Itapetininga, o beat tênis lá no Morumbi. Tem mais alguma coisa, Marcão? E a Bela, na casa dele, que ele falou que vai fazer um churrasquinho. A gente faz várias coisas juntos, a gente se encontra, bate papo, enfim. O que dá para fazer, o tempo só que é escasso. Até porque eu me envolvi num novo negócio. Para o homem de prata aqui ficar bem rejuvenescido. E o que você vê no futuro da sua carreira? Olha, eu vejo com bons olhos aí. Eu montei uma unidade de negócios de OH para poder competir com as grandes empresas de OH. Na verdade... Me explica o que é o OH. O OH é a Out of Home. Eu tenho um núcleo de quatro empresas que, na verdade, eu sou o departamento comercial de quatro empresas que não se conflitam. Para quê? Para que a gente possa ter representatividade junto ao mercado e conseguir brigar com as grandes corporações de mídia Out of Home. É isso. Inclusive agora ele vai assumir a comercialização do Homem de Prata. É a quinta empresa que ele vai representar. Vamos embora. O que você poderia ser de colaboração, pelo seu conhecimento, para os Homens de Prata? Assim, poxa, isso é uma coisa que eu consigo dividir e quero dividir com os Homens de Prata. Ah, acho que o que eu quero dividir com os Homens de Prata é assim, olha... Não procure emprego. Procure trabalho. Faça atividade física. Cuide da alimentação. Importantíssimo. Tá certo. Bons vinhos? Bons vinhos, né? Menor quantidade, maior qualidade, mais bons vinhos e sempre, né? Ah, eu acho que é isso. E felicidade, né? E felicidade. E eu acho que felicidade tem a ver com trabalho e família, né? É verdade. Acho que é isso. Agora me fala uma coisa, qual o maior mico que você passou? Sim, já passei tantos. É, seleciona aqueles novecentos, uns dois assim que você... Maior mico que eu já passei. Pessoal e profissional. Profissional, vou contar um maravilhoso. Eu tenho um grande ídolo chamado Domingo Alzu Garay. Domingo Alzu Garay, nossa. Domingo Alzu Garay foi um dos criadores da Veja e da Abril, né? Junto com a família Tivita. Ele era o diretor comercial da Veja, quando a Veja foi lançada. E depois ele, aos 40 e 45 anos também, já... Quase um homem de prata. Quase um homem de prata, ele lançou a Editora 3. É, isso foi um marco incrível na comunicação. Que chama a Editora 3 porque eram três caras. Fabrício Fazano, pai, Domingo Alzu Garay e Luiz Carter. Então, mas o Alzu Garay que era o grande cara. Sim, e aí eu estou no corredor da Isto É. Isto É era na Lapa de Baixo. Tinha um corredor enorme, assim, grande. Eu levo, né? E estou conversando com o diretor de redação, Hélio Campos Mello. Muito amigo meu, tal. Gosto muito dele, aliás. E o Domingo Alzu Garay, eu estou falando para o... Eu falei, Hélio, onde você está indo, né? Ele falou assim, vou sair com o Domingo porque... Tinha muito processo contra a revista. Nós vamos responder um processo em algum lugar, tal. E eu falei para ele assim, sabe o que eu desejo? Que você e esse filho de... desse argentino, vocês fiquem presos, nem cigarro eu vou levar. Aí eu sinto um dedinho me cutucando atrás, assim. Era ele. Quem é o filho de... do argentino? Eu falei, eu? Eu? Você é argentino? Eu, você é argentino agora, ele falou. Eu falei, acabei de virar. Saí e fui para a minha sala. Horrível, horrível. Que legal. E me fala uma coisa, o que você não quer? Peguei você, hein? Me pegou. Não quero perder a família, eu não quero perder os amigos, eu não quero... Eu não quero que o Corinthians perca mais do que já perdeu. Porra, nem me fale. Eu não quero ter uma doença grave. Eu não quero deixar de ser feliz. Eu não quero deixar de ser feliz. Eu quero dignidade, quero lealdade, quero honestidade. Legal. Uma consideração final para a gente? Ah, o prazer está aqui. Eu acho essa iniciativa muito legal. Você tocou até num ponto, né? Que eu falei com você e com o Marcos, lá na minha sala, lá na ID. Eu tenho um tesão, um tesão nesse projeto, eu acho bonito. Porque a gente também conversou sobre isso. Acho que com a mudança da lei sobre aposentadoria, as pessoas têm que mudar a cabeça, os departamentos de RH têm que mudar. A gente tem que inserir homens de prata no mercado, mulheres de prata no mercado. Tem que ter uma voz, né? De trabalho, tem que ter uma voz. É um absurdo o que fazem. A gente precisa colocar essas pessoas, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Tudo bem, tem as pessoas mais abonadas. Mas tem muita gente de 50 anos, 55 anos, muito capaz e que não tem emprego. Por um preconceito idiota. É verdade. É isso. Essa é a minha consideração. Agradeço demais a você, o Marcos, a equipe aqui do Homem de Prata. Está aqui, é um prazer. Pô, nós que agradecemos. Muito bom estar aqui. O J.R. que só lhe passar esse mico argentino. E você já está cantando tango, pelo jeito. O domingo foi um grande ídolo para mim e me ensinou quase tudo. É, legal. Quase tudo. Papa. Papa. Papa, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia conversar com o J.R. Curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, vai nas redes sociais, divide com a mulher, com o filho, com a avó, com quem puder. Porque isso nos ajuda bastante. J.R., obrigado, meu irmão. Cuquinha, obrigado. Mas antes eu tenho que entregar um brinde para ele. Eu vou pedir a nossa produção, por favor. Então, J.R., isso aqui é uma lembrança da Água Prata. Pô, que legal. A sua linha de tônica e o seu Clube Soda. Receba com carinho. Pô, que bom. Você comemorar junto com o seu charuto. Tomar um gin tônica com Água Prata. Com Água Prata. E essa aqui é muito legal você tomar, que é tônica de a ginger. Pô, que legal. Agradeço muito a Água Prata também. Legal. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Homens de Prata, uma geração de valor. Tchau. Antes. Tchau. 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 Tchau.